Olá, eu sou o Escrivão Clare Bosch, candidato a vereador na Serra com o número 18 e 500. Eu quero mostrar para vocês algumas publicações que tem a participação aqui, que tem a foto do Clare Bosch. Aqui, por exemplo, é um jornal, um jornal da AMBIS, um jornal renovação feito na administração do companheiro Gideão, quando ele foi presidente da comunidade. Aqui, o jornal da AMBIS, renovação, fundado em 22 de 2 de 2002 e essa edição de dezembro de 2003. Aqui, está até de prédio da morte para prédio da educação, com relação ao prédio existente ali na área perto do Belmiro Teixeira Pimenta. Aqui embaixo, Clério Bosch autografa História da Serra. O escritor Clério José Bosch acaba de lançar a segunda edição do seu livro História da Serra. A antológica obra faz o leitor reverenciar a trajeitória do povoamento desse pedaço do Espírito Santo. A solenidade aconteceu no auditório do Vitória Parte Hospital, com a presença de autoridades e representantes da sociedade civil. Aqui, o premiado escritor oferece, nesta publicação, uma ampla visão de tudo o que aconteceu durante a origem do povoado de Conceição da Serra, fundado por Maracajá Aguaçu Vasco Fernandes, o nome dele depois que ele se tornou cristão, Vasco Fernandes, Gato Bravo Grande, cacique-chefe dos índios Temer Minós e o padre Braz Lourenço, até os dias atuais. O livro é também um importante guia para todos aqueles que se interessam em conhecer a verdadeira história do Brasil, uma vez que o Espírito Santo, logo após o descobrimento de 1500, foi a parada obrigatória dos nossos antepassados portugueses. E é nessa linha quase didática que também o poeta Clério José Bosch proporciona um roteiro histórico de relevada importância que pode e deve ser lido, estudado mesmo e até seguido pela comunidade serrana. A comunidade de Eurinxaz, através da diretoria da AMB, se regogiza com este lançamento da segunda edição do livro História da Serra, para a bendição desse ilustre morador, escritor, poeta e mortal da Academia de Letras da Serra, Aleias, e outras importantes idades de literatura brasileira. História da Serra, Clério José Bosch, editora Canela Verde, 242 páginas. Aqui uma foto do lançamento do livro com nossa bioautor, autografa a sua obra com o conselheiro da AMBIS, Antônio Jacinto Rabi, o Tony, no Vitória Parte Hospital. Está aqui então a referência a Clério Bosch aqui nesse nosso jornal da AMBIS, Renovação, de dezembro de 2003. Então, Clério Bosch é candidato agora a vereador, a vereador aqui na Serra, com o número 18 e 500, candidato com vários projetos, inclusive mirante teleférico do Mestre Alvo para alavancar, para dar uma sacudida no turismo aqui da Serra, turismo que não valoriza o Mestre Alvo. Essa montanha de 833 metros de altura precisa ser valorizada turisticamente para poder as pessoas lá do alto poderem ver em toda a Grande Vitória, que dá ampla visão para a Grande Vitória, para a Vila Velha, para a Vitória, para a própria Serra, entendeu? Então, mirante teleférico do Mestre Alvo. Esse é um dos projetos e indicações do candidato a vereador Clério Bosch, Escrivão Clério Bosch, 18 e 500. Além disso, nós temos projetos também para a área de saúde, médico de família em todos os bairros da Serra, área de educação também, área de educação, creches, creches em todos os bairros da Serra, creche para alunos de zero até três anos, porque hoje em dia só tem cemês que atende alunos acima de quatro anos de idade. Então, nós precisamos de creches para que as zonas de casa possam trabalhar e tenha onde deixar seu filho com segurança, que o município realize creches, né? E várias outras propostas que nós temos e que nós estamos apresentando aqui pela internet. Escrivão Clério Bosch, 18 e 500, para a vereadora na Serra.